Comunicado do Movimento das Forças Armadas, dia 25 de Abril de 1974. Aqui o protesto de comando do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade na hora que vivemos não seja triste, assinalada por qualquer acidente pessoal, para que apelamos para o bom senso dos comandos das Forças Militares, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sérios produzidos individuais que enlutiam e criam diversões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante a imprensa preocupação não fazer correr nenhuma gota de sangue, de qual português apelamos para o qualquer coisa.